Agora, como você falou, será que tá gravado? Com certeza que tá gravado. O Brasil tá vendo. E vocês falam tanto isso lá dentro. O Brasil tá vendo, o Brasil tá vendo. Tá vendo mesmo. Mas tem coisas que o Brasil tá vendo e que você não viu. E você quer ver. Então eu vou começar com uma cena que eu sei que você quer ver. Que é a bendita conversa na cozinha que você virou. E você não sabe se a Jade e a Bruna estavam debochando de você. Que você quer ver esse vídeo. Eu não dormia, pensa nisso. Pois vamos assistir isso agora. Vamos ver. A Jade e a Bruna estavam no monstro. Eu fiquei muito sensibilizada. E eu quis cuidar delas pra amenizar. Uma hora eu perguntei se elas, se eu não me engano, se elas queriam alguma coisa. Se elas estavam precisando de alguma coisa. E eu fazia um negocinho pra elas. Quando eu olhei pro vidro, eu vi as duas olhando pra cara da outra e rindo. Deu a entender para mim que elas estavam debochando do meu tratamento com elas. Quando eu sair daqui, eu vou pedir pra puxar o vídeo da cena. Pra eu não ser injusta. Você vai fazer tudo? Vamos ver o que você falou. Vamos dar uma mistura? Um pouco mais água aqui dentro? Caramba. E aí, o que você achou? Rolou um deboche ou não? Pra qual câmera eu olho? Pode ser que ela lia. Bruxa, bruxa, bruxa. Olhou pra certa. Bruxa. Mas será que não foi uma coisa tipo o estresse da fantasia do monstro e tipo, igual a Ana Clara faz comigo, por exemplo, agora ela tava me debochando que eu vi. Não, é maldade. Claro que eu tava debochando de você, você merece. Não, pra mim isso é maldade mesmo. Mas você acha que elas estavam debochando de você? Você lembra de ter falado alguma coisa na conversa que teria um motivo? Eu não vejo motivo realmente pra deboche nesse sentido. Mas você acha que teve alguma coisa que elas poderiam ter zoado? Alguma coisa que vocês estavam conversando antes? Porque você tava cozinhando pra elas, né? Eu entendi pelos vídeos que eu fui assistindo, principalmente. Eu tive a impressão, na hora pra você ver, que não é loucura da minha cabeça. Eu senti isso na hora sem ninguém me falar nada. Tanto é que eu comentei lá dentro. Eu tô fodido da cara, eu tô... Olha aqui. Para, 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 para. O seu coração tá disparado. Você tá ótima. Olha enquanto eu tô nervosa. Não, não sei. Não, pera aí. O nosso programa é pra relaxar e se divertir, cara. Deixa eu te falar uma coisa, de verdade. Fala. Queria muito ter visto esse vídeo. Meu Deus, obrigado. O senhor me honrou nessa terra. Você pediu, a gente mostrou. Deixa eu falar uma coisa. Eu sentia lá dentro. Eu sentia, eu ouvia, eu percebia quando eu olhava, assim, os olhares. De umas para as outras. Eu sentia o deboche. E eu não queria acreditar, porque aquilo me machucava muito. Às vezes eu não dormia pensando naquilo. Só que quando eu assistia aqui fora, eu comecei a assistir uma sequência de vídeo. Eu entendi tudo, absolutamente tudo. E vocês assistindo também não fazem cara de besta, vocês também entenderam. Não, eu tô assistindo, mas eu não tava lá dentro. Por isso que a gente pergunta, né? Mas ele de fora, você entendeu. Você entendeu. Você entendeu. Eu sempre procuro achar que a pessoa tava louca pra não ficar com mais raiva ainda. Mas vamos pra próxima cena, porque essa cena é legal. Bruxa. Que é um momento... O que? Eu não ouvi. Tô brincando. A próxima cena... Ele de fora desconversa. É um momento que ela adora. Ele de fora desconversa. Ele de fora desconversa. Opa! Como isso do próximo? Perdão. Não, é um momento legal que é de cantoria seu. Né, cara? A gente amou. Só que tem gente que encheu o saco. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. A cantoria. Aham. Tudo junto. Ela não para. Ela já tocou o CD inteiro dela. E ela não canta o pedacinho. Ela canta a música inteira. Que era. Tudo um equilíbrio. Cantar um pouquinho, ok. Como é? Então desde, sei lá que ela tá falando. Todo dia e horas, assim. E nem no bebê-bê-bê Tinha tanto o quê? Tinha tanta treta. Eu não aguento. Olha, o Thiago ali comentou, mas ele também quando canta, canta alto e canta bastante. Todo mundo cantava, né? Juntava a galera na sala cantando, cantando o dia inteiro, cantando lá, cozinhando. Ninguém reclamava. Na hora que eu falei, eu entendi que quem incomodava lá era eu que tava incomodando o... O rolê. O rolê. Se lá você incomoda, aqui você é muito bem-vinda. A gente ama a sua cantoria.